Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bons de Garfo, o mais gostoso da grade de teveja, que hoje eu vou te avisar, vai ser caprichado de caras, bocas, biquinhos, bem topo errado. Por que, Arnaldo? Me explica. Helena, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Ele é, e não é impossível não dizer isso, o mais temido jurado do reality culinário mais quente da TV. Não dá para dizer que não dá para ter medo dele. E, o que mais? Ele é capaz de olhar para o camarada e dizer, esse seu bife parece um bicho que vai andar. Ou seja, não é bonzinho, não. Pelo menos lá no reality. Depois, a gente tem que lembrar que ele tem uma carreira longa. Ele chegou aqui no Brasil para trabalhar em um restaurante que não existe mais, chamado Le Cocardie. Depois disso, foi para um outro restaurante também que não existe mais, chamado Café Antique. Finalmente, abriu seu próprio restaurante, que também não existe mais, chamado La Barcerie Henrique Jacquin. E é quem está aqui do nosso lado hoje. Jacquin, que é o rei do foie gras e o homem que popularizou petit gâteau no Brasil. Não pode ser. Vamos falar aqui, eu dei o nome de petit gâteau. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem, Mílio, Jacquin. Se eu sou você, se eu sou preocupado, porque cada vez que eu faço uma coisa, não existe mais. Será que é o último programa de sua vida, da TV? Olha, se semana que vem a gente vai programa em TV, já sabe, a gente superou o tabu do Jacquin de fechar as coisas. Mentira. Mas não é verdade. Não, porque sou uma pessoa de ciumento. Então, cremeu é meu. Eu não gosto de passar para os outros. Por isso. Mas conta para a gente, Jacquin, hoje você está ligado a dois restaurantes aqui em São Paulo, que você não é o dono. Você tem o Lebife. Lebife. Eu montei esse concepto que já existe no Rio, do Clodo. Então, não inventei nada, que seja bem claro. Eu não tenho vergonha nenhuma. A gente copia só coisa boa. Que existe também de fora do Brasil, não é um concepto que existe na França, nos Estados Unidos. Eu fiz esse concepto, eu tenho um investidor que topou, que fez esse concepto, eu dou consultoria para ele. Eu tenho um tartar em cor, que é fascinante, porque está aberto, mais de três anos, que eu dou consultoria para os donos também. E vai super bem. Vai maravilhoso. Você pensa em deixar a cozinha profissional e fazer só programa de televisão ou não? Aliás, deixa eu me lembrar isso. É mais fácil fazer foie gras, fritar foie gras ou fazer a TV? São duas coisas diferentes, que não se comparam. Agora, eu acho que para ser chefe da cozinha da TV, precisa saber fritar o foie gras. Mas ainda, como se permite, julgar os outros. Então, você deve saber fazer as coisas, acontecer as coisas. Não é? Você mostrou, por exemplo, lá no programa, um salmão que você cortou, com habilidade, uma maestria. As pessoas acabam aprendendo? Como é isso, esse aprendizado? Eu consegui aprender. Qualquer um pode aprender. O talento não é suficiente, o dono não é suficiente. Precisa trabalhar. Qualquer profissão. A música, por exemplo, tem muita gente que tem talento para a música, mas se não trabalha, nunca vai ser um bom músico. Então, a cozinha é a mesma coisa. Precisa trabalhar muito, precisa aprender. Então, precisar olhar, precisar ajudar. Mas com a televisão foi o mesmo? Você sentiu uma diferença? Para o público, a audiência da segunda temporada do Masterchef explodiu. Todo mundo só falava disso. Você se achou diferente na primeira temporada e na segunda? Você aprendeu a fazer melhor? Com mais facilidade, com certeza. Mas, por que eu faço esse Masterchef? Porque ninguém me pediu para mudar. Eu sou o que eu sou na TV. Você me conhece faz tempo. Desde a sua chegada aqui. É. Eu não mudei nada na minha vida. Eu sou de sujeito na vida, no trabalho, na TV, no restaurante. Se eu tenho vontade de xingar o xing, se eu tenho vontade de beijar o beijo, que seja em qualquer lugar. Então, isso é... E por isso que eu estou bem nesse programa, porque ninguém falou, ah, você deve falar isso, você deve falar desse jeito. Não tem nenhum roteiro? Nada. Tem roteiro, mas como o português é muito bom, no final eu falo o que eu quero. É, isso é uma coisa que facilita... Olha, a gente tem aqui alguns vídeos que você fez, uma matéria que a gente deu uma capa logo que estreou o Masterchef, falando que você era o jurado mais carrasco. Tem alguns trechinhos que a gente queria mostrar. Vamos ver. Eu vou falar uma coisa para vocês hoje. Eu não sou um chato e gordinho. Eu sou Henrique Jacquin. Naturalizado, brasileiro. Estou muito feliz, muito orgulhoso desse país. Eu amo o Brasil. Eu sou corinthiano. Eu quero que seja bem claro para todo mundo. Até a gente que pensa que eu não sou, mas eu sou, eu amo esse país de coração. Corinthiano por quê, Jacquin? Como é? Corinthiano por quê? Ah, uma velha história. Quando eu nasci, meu filho, eu trabalhava no Gocardim. Eu... 11 da noite, eu fui levar minha ex-mulher na maternidade. Estava saindo do restaurante, um cara falou, onde você vai? Fala, meu filho vai nascer. Fala, tá dando a pavada. Fala, que é o hospital. Eu falei, hospital. Então, eu fui lá, levei a Kátia. O Dudu nasceu de madrugada, mais uns 5 da manhã. Então, ele deve o bebê no berçalho. Então, eu vou para lá no berçalho, ver o meu filho. Esse casado, eu estava lá. Fala, nossa, o que você está fazendo? Fala, como é que a gente sabe que você não tem família? Esse é o Brasil, na verdade. Esse é o povo brasileiro. Por isso que eu gosto muito do Brasil. Ah, eu sei que você não tem família aqui. Estava sozinho. Tanto a tarde, a gente ficou preocupado em deixar você. Então, a gente desesperou. Eu me represento o uniforme do Corinthians, para o Dudu. Sério? Então, o cara é um corintiano roxo. Ele chama Zacaria. É meu amigo hoje, muito amigo meu. Não tem gésis, sou corintiano. O Corinthians, assim, escolheu. Não foi ao contrário. É, ele escolheu para mim. Mas eu vou falar, eu acho que esse negócio de time de futebol, acho que para fazer parte da sociedade do Brasil, precisa torcer para um time de futebol. Senão, você não é brasileiro. Faz parte da identidade do brasileiro. Eu acho que às vezes vai ser marcado na carta de identidade. Corintiano, para o Brasil. Mas diga uma coisa. Não tem alguns aspectos que te incomodam daqui, por exemplo? Eu lembro quando teve a discussão agora da proibição do foie gras, da não proibição do foie gras. Esse aspecto, por exemplo, de como a gente lida com a culinária aqui, te incomoda? Não, nem um pouco. Eu acho que isso aqui é a melhor coisa que puder acontecer para o foie gras, foi a proibição. O foie gras nunca foi tão conhecido. Na Santa Cruzinha, não tinha mais foie gras, porque o cara falou, eu já quero. Eu não consegui, eu nunca venho tanto de foie gras, porque todo mundo quer experimentar antes que isso seja proibido. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu acho que hoje o mercado de foie gras documentou muito, graças ao nosso prefeito. O prefeito virou o garoto de propaganda de foie gras. Agora, Jacquin, quando eu comecei o programa, ele disse assim, olha, o Jacquin trabalhou em tal lugar que não existe mais, em tal lugar que não existe mais. Você trabalhou em casas de muito sucesso. A primeira delas era uma casa classudíssima, chamada Lecol Cardi, que acabou depois que você saiu, inclusive não tem nada a ver com a sua estada ou não, a sua estada lá. Você, no Lecol Cardi, a primeira coisa que chamou a atenção foi o foie gras. E também um bolinho que mexe com as pessoas, que você batizou de petit gâteau. Como que foi isso? Enfim, como que a ideia de um chefe de cozinha francês, que é tão refinado, conseguir popularizar, né? Pelo menos uma sobremesa. Infelizmente, não fui eu que popularizou o petit gâteau. O sucesso foi... Eu não imaginei que esse petit gâteau vai ser o sobremesa do Brasil. Hoje, ele não é... Ele é o sobremesa do Brasil. Você encontra em todo lugar que você vai. Todos os lugares do Brasil. Porque você está com uma consultoria em Natal e outra em Manaus. BH. BH Manaus. Mas o petit gâteau... Quando eu fiz o primeiro petit gâteau, no Cucardia, eu sei onde é, o dono. Ele falou, Eric, é muito pequeno. O brasileiro gosta de coisa grande. É muito petit, não dá. É muito pequeno, não dá, não dá. Faz um maior. Três vezes maior, quatro vezes maior. Não dá, não funciona. Não vai ser bom. Por isso que hoje tem muito petit gâteau de merda. Porque as pessoas fazem muita coisa errada. Tem petit gâteau em churrascaria, pizzaria. Tem petit gâteau que não dá para comer. Açúcar pura. Não tem nada a ver. É uma vergonha para o petit gâteau, na realidade. Tem petit gâteau industrializado, inclusive. Tem, tem. É inegável, porque é raro acontecer esse fenômeno, de um restaurante conseguir fazer migrar um prato, né? Agora, você falou que o prefeito ajudou a popularizar o foie gras. Você gosta de foie gras? Eu gosto de fazer. Eu gosto de vender, eu gosto de cozinhar, eu gosto de me divertir. Mas eu como pouco. Por que, Jacaré? Enjoei. Já comi demais. Já comeu a sua cola. Não, eu como frio, mais frio. Mas o material bem feito, clássico, eu como. Um foie gras assado no forno, resfriado, depois fatiado, tipo um roast beef, eu como. Mas quente, eu come pouco. Porque enjoei muito também em Paris, na região, fazer 2 toneladas de foie gras, quase 2.500 quilos de foie gras por ano. Então, imagina dividir por dia, a gente fazia 25 quilos de 30 quilos de foie gras por dia. Então, é uma coisa enjoada. O cheiro me deixava louco, não aguentava mais, entendeu? Que comida é a sua favorita, então, que você não enjoa nunca? Eu não tenho coisa favorita. Eu não tenho uma coisa para falar, ah, eu sou louco. Bom, se eu me pedir uma coisa que eu amo, que eu gosto muito, é o caviar. Mas o caviar não é um prato. O caviar é um ingrediente que você pode comer, misturar com muitas coisas. Mas depende do dia, depende do momento. Quando tinha bracerinha, entrava na cozinha, eu falei com os meninos, falaram, o que eu vou comer hoje? Os caras falaram, tem isso, tem isso. Eu escolhava o produto. Então, para lembrar, tem fase que eu gosto de comer peixe, eu gosto de ter um filet de linguagem pequenininho, duro, não sei, a língua de manteiga é horrível. Adoro isso, só passar de manteiga, mal passada, com um pouquinho de limão siciliano. Isso, eu amo isso, o espinafre, adoro. Foi de espinafre, só refogado, 30 segundos. Tipo de produto, eu gosto de produto. Já que você foi eleito, algumas vezes, chefe do ano pela Veja São Paulo. Graças a você. Não, graças ao seu talento, não tem nada a ver comigo diretamente, tem a ver com o seu talento. O que eu fico me perguntando o tempo todo, eu queria mostrar aqui, a gente tem umas fotos de pratos que você fez. Toda vez que a gente pedia para fotografar um prato, você fazia diferente. Você sempre tinha uma montagem diferente. É impossível com você repetir um prato igualzinho. Você sempre está mudando, você está sempre acrescentando um detalhe. O que a gente tem aqui? Pernil de porco. Pernil de porco. Ah, esse sim, é um foie gras. O foie gras em várias versões. Uhum. Deliciação foie gras, com manga. Tem quatro tipos de foie gras. O soterna, porto, natural e amêndi mel. Ah, o que você... O ovo mexido com caviar. Coisa que você não gosta muito, né? Pouco. Mas esse negócio dá um prejuízo. O milfolio. O milfolio, seu restaurante, era uma coisa impressionante. É, maravilhoso. Eu faço, às vezes, em casa. Mas de três dias para fazer. Três dias? Lógico. Fazer uma safariada bem feita. Em dois dias, depois descansa, aí meio aquela descansa. É uma delícia. Cordeiro. Pernil de cordeiro, ragu de lentil verde de pui. Um black on gusse. Assado, simples. Mas uma coisa simples. Ali você tinha uma... Foie gras e black on gusse para dar uma aqui cima. Então, você tinha uma coisa interessante lá, que era aquele menu executivo. Que era um executivo num preço muito razoável e com pratos interessantes como esse. Mas sempre no restaurante foi barato. Depende do ponto de vista, não? O senhor que ganha um pouco. Pausa dramática aqui, gente. Arnaldo, conta para a gente quanto custava mais ou menos para comer no restaurante do Jacana Brasserie. Olha, tirando o almoço executivo, em geral, a gente gastava, sei lá eu, uns 300 reais para comer. Por pessoa. Por pessoa. Mas, claro que a gente está admitindo aí que tinham ingredientes excepcionais. Agora, você falou que faz o doce em casa. A sua mulher, a sua futura mulher, você vai se casar agora com a Rosângela? Em um mês. Oi? Em um mês. Em um mês. Aí, ela cozinha também? Ela cozinha. Mas eu prefiro cozinhar, a minha comida é melhor. E aí, no casamento, quem vai fazer o buffet do casamento? Ele não adianta, ele é Jacão o tempo todo. Desculpa, Helena, a sua pergunta. Quem vai cozinhar no casamento? Eu. Você vai cozinhar? Vou fazer o cardápio. Ok, fazer o cardápio, não preparar na hora. Não tem dinheiro para pagar um chef, os chefes são muito caros. Ah, os chefes são muito caros. Muito caros, então eu não vou cozinhar, decidi cozinhar eu. Fala a verdade, apresentador ganha mais do que chefe. A vida está boa agora, deu para resolver a vida apresenta. Não, mas eu não sou apresentador, sou jurado de um reality show de gastronomia. Infelizmente, eu gostaria de ser apresentador, imagina, pegar o lugar do Fostão no domingo, eu tenho, já tenho o corpo. Então, isso é maravilhoso. Mas, bom, é efemero, é uma coisa que já, bom, dois masterchefs, vou fazer o júnior agora, não é uma coisa que para a vida precisa pensar no futuro. O futuro é em frente. Quem é o meu futuro? Eu sou cozinheiro, meu futuro é a cozinha. Então, antes da gente falar do masterchef júnior, que eu acho que é super importante, eu queria te perguntar um capítulo. A gente falou, então, de dois restaurantes que você trabalhou e que foram reconhecidíssimos, tanto o Café Antique quanto o Cocardy, e você teve o La Brasserie, que depois acabou fechando. Você tem ainda alguma pendência? Você tem passivo desse restaurante? Do quê? Bom, os dois problemas não fui eu, os dois problemas estavam funcionando. O Café Antique, o Cocardy. Não, o Cocardy não. Nem o Cocardy, perdão. Mas, não, ainda tem, lógico que tem coisa para pagar, mas eu não vou falar de, isso aqui é passado, a gente vai resolver, isso aqui não é. O negócio da minha vida não é, a minha dívida, o negócio da minha vida é se eu cozinho bem, que eu faço hoje, o resto não importa, não? Não, com certeza. Já sou meio cansado de falar desse negócio de dívida. Na realidade, eu devo falar, bom, aconteceu, aconteceu, não me arrependi de nada. Mas, eu não sou sozinho, não? Parece que eu sou o único. Você tem sócio, você tem? Não, primeiro, tem. E segundo, vai continuar desse jeito, do jeito que é o mercado, do jeito que eu tenho, tem muita gente que guarda, infelizmente. Porque está difícil hoje, estou fácil. Agora, um ganhador do Masterchef é um amador que aprendeu a cozinhar, que teve um contato ali com vocês. Como ele poderia se incluir nesse negócio que é difícil hoje em dia, de abrir um restaurante, manter o negócio funcionando? Você acha que eles estão preparados para isso depois do programa? Lógico que não. Não. Bora. Como a gente pode pensar isso? Sou idiota pensar isso. Escuta, o menino foi lá, cozinou 17 episódios do Masterchef, tem, até do primeiro até o final. Então, ele cozinou 17 vezes. Ele ganhou esse reality show. Ganhou um dinheiro bom para começar o negócio. Ganhou, R$ 150,00 para começar um restaurante. Para uma pessoa que é amadora? Mas, que seja amador ou profissional, o geladeiro custa o mesmo preço, o fogão custa o mesmo preço, o aluguel o mesmo preço, os impostos são os mesmos preços para todo mundo. Então, R$ 150,00 nem dá para fazer um food truck. Um food truck custa R$ 200,00. Agora, Jacquin, você, depois que passou para a TV, você tem feito muito comercial. Teve aquele clássico do Ipiranga, que você fala. Obrigado. E aí, essa vida de garoto propaganda é bacana? Como que você se sente? Dá para ganhar um dinheiro? Como que é isso? Claro, lógico que dá para ganhar dinheiro. Dá para faturar um pouco, lógico. E você está no Twitter com a Brahma, né? É um merchandising. Cuidado, não posso confundir. É um merchandising? É um propaganda e um machandising. O Ipiranga é uma propaganda. Que passa por qualquer lugar, até no Natal, nos aviões, até todos os canais, a Ipiranga passa. Agora, o machandising é por uma vez só. Se firme, vai passar uma vez só. Então, o que a gente fez para a Brahma, o Fogás e o EU, é uma vez só. Eu nem vi. Foi bom? Eu vi no Twitter. Eu não assisti. Eu vou ver lá na internet. Eu não vi ainda. Vamos falar agora, então, de Masterchef Juniors. E aí, as crianças correm o risco de serem chamadas de idiotas, talvez? Não. As crianças me adoram. Muitas crianças me empanam na rua, eu sou o meu gordinho preferido. Me segura, me beija. Eu não vou mudar nada com as crianças, porque as crianças me adoram do jeito que eu sou. Então, que seja criança ou adulta, precisa ser a mesma coisa, um garrito show de cozinha. Bom, lógico, as crianças precisam ser um pouquinho mais divertidas. É normal. A gente não vai traumatizar elas. Imagina, é complicado. Cuidado, porque a terapia custa caro depois. E tem crianças de oito anos, né? Outro a treze. E, Jacan, esse programa vai ser o formato exatamente igual? As crianças vão... Cusinar. Vai ser à tarde. Ah, e a exibição? Vespertina também? A gravação é à tarde ou a exibição vai ser à tarde? A gravação é à tarde. Vai ser a mesma coisa, não acho. O horário? Não vai mudar o horário. Isso aqui, eu não sei porquê. Isso aqui é a banda, né? Os patrões. Então, o horário continua aquele cruel das dez e meia. Vai continuar desse jeito. E todo mundo no Twitter depois comentando. Você acompanha os comentários sobre você nas redes sociais depois? Não tudo, mas um pouco, sim. Se diverte? Muito, eu gosto. Pode falar mais de mim, sem problema. Mesmo quando as pessoas falam, ah, aquele francês bravo, aquele francês... Pode, pode, pode falar. Eu gosto. Ele nem fala português. É, mas eu gosto mais ainda. Volta sua terra, eu gosto mesmo. Você gosta? Você acompanha, então. Você viu. Mas eu vou mudar o quê? Eu vou alimentar, não vou responder, não vou alimentar. E todo mundo tem a liberdade de pensar o que ele quer. Mas você sabe o que é bom do Masterchef? Eu acho que tem uma conta maravilha do Masterchef. Que é, ele é um programa que é educativo ao mesmo tempo. Para que o patrimônio da gastronomia no Brasil, que seja a qualquer lugar do mundo, vamos falar do Brasil, que é o dono desse patrimônio? São as famílias. São as mães, são os pais, são as crianças. São as pessoas que cuisiam em casa. Não são os profissionais. O que é a continuidade da família, das culturas. Então, é tudo dentro das famílias. O Masterchef, ele provou que todo mundo pode cozinhar em casa, se divertir, cozinando, ousadia, criatividade e fazer outra coisa. Então, tem muita gente que organiza o Masterchef em casa. Esse é o lado super positivo do programa. Acho que vai mudar a sensibilidade das crianças a começar a cozinhar, nova, e novidade no Brasil. Agora, Jacquin, tem uma coisa do Masterchef, que, assim, eu não sei se eu estou enganado, você pode me corrigir, da temporada anterior para essa, vocês passaram a divulgar mais receitas. Essas receitas têm muito acesso? As pessoas gostam? Como é isso? A receita que fulano fez, a sua receita, desse programa tem muito mais receitas divulgadas. Pode ser. Pode ser que... Tem uma evolução do programa, o programa vai ter uma evolução até maior ainda. Acho que é porque os competidores têm esse ponto de referência número um. que começou o problema do Masterchef, não tinha referência nenhuma, só de fora. Lá, mais ou menos, não se listar mais ou menos que vai ter arroz, feijão, tudo lá, blá, 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 porco, peixe, o ostra, não sei o quê. Então, o número 3 vai ser meio ainda. Eu acho que mais alguém vai crescer, menos vai ter em personagem e mais vai ter em cozinha. E quando é que a gente pode esperar o número 3? Não sei. Não tem data ainda. Vamos ver. Ano que vem. Ano que vem, mas sem spoiler de data, Arnaldo. Estamos chegando no fim do nosso programa. Já? Já. A conversa passa muito rápido quando é boa. Vem Jacão aqui, a gente já vai acabar. Não deu oportunidade de você falar de mim. É muito bom. Mais uma pergunta, só para pressionar o chefe. Jacão, então, conta alguma coisa, alguma novidade sobre o Masterchef Júnior, vai. Tem alguma coisa? Já tem os candidatos selecionados? Já tem data de gravação? Eu sei que... Não, a gente vai gravar em breve, acho que vai no ar, dia 20 de outubro. Então, e não começou a gravar ainda? Não, não, nem fiz reunião. Vai ter uma reunião semana que vem, o dia seguinte a gente começa a gravar, a iluminação, vai ter prova externa, eu sei disso, vai ter um, duas provas externas, vai ser divertido, vai ter um psicólogo para ajudar. O que mais? Será que eu sou apto para... Não sei. O que mais eu posso falar? São os três mesmo jurados. A mesma apresentadora? Porque sem a moça do tempo eu não vivo. Ela é a patroa. Eu não vivo. Ela é a nossa patroa. Eu adoro a Ana Paula. Não sei por que as pessoas, muita gente... Até que eu fiquei meio injusto, acho muito injusto de falar mais da Ana Paula. A Ana Paula é uma pessoa extraordinária. Muita gente, tem muita gente na rede social que fala, a Ana Paula gosta de comer, ela gosta de beber, ela gosta de se divertir. Ela é sagitária. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dela. Você viu isso? Ele gosta de signo. A gente sempre surpreende. Ela é sagitária. Eu fiquei surpresa. Não, é surpresa. Não, lógico que eu gosto. E você é o quê? Que signo? Eu gosto, é sério. Você acha que eu sou só... Tá, pá, pá. Não, tem... Olha, vocês traduzam o que é tá, pá, pá. É muito outra coisa. Ele gosta de fumar, beber, fumar um charuto. Eu adoro ir na missa ver o Padre João Alese. Você conhece esse padre? Não. Adoro esse cara. Esse cara é muito divertido. Então, se todo mundo trabalha, ele é maravilhoso. Você vai à missa, então? Vou. Regularmente? Vou. Doze vezes por mês. Três vezes, às vezes. Com minha mulher. E qual que é o seu signo, Jacquin? Sagitário. Sagitário também. Por isso que o seu santo bático da Ana Paula é isso. Eu acho também. Mas é impossível não bater. Ela é direita, ela é direita. Ela me ensinou muito. Ela fala, Jacquin, seja você, fala o que você quiser. Ela fala, você pode falar tudo o que você quiser. Você pode experimentar tudo. Você pode. É isso, o jurado mais sincero de Masterchef, então, que se permite, Jacquin. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, adorei. Para saber tudo o que rola na próxima temporada do Masterchef e também no Masterchef Juniors, eu estou torcendo para essas crianças que elas não sejam muito massacradas em redes sociais. Tudo no blog do Lorenzato e no site da Veja São Paulo. Obrigada e até o próximo Bons de Garfo. 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 Obrigado.